E aí sempre existe aquela pergunta, Clá, que devem fazer para você, que eu já sei que devem estar pensando aí e que vem muito para mim. Mas a constelação familiar vai resolver o meu problema? Ah, se tivesse uma varinha mágica, eu resolvi os meus também. Porque não existe essa mágica, né? A constelação familiar vai ser um caminho. Assim como muitos profissionais motivadores, muitas técnicas, tudo isso é permitido estar muito mais presente no nosso mundo atual para auxiliar a gente nessa função de ter a vontade de se mover, de ter a vontade de querer se curar. Não existe nenhum milagre que aconteça se eu não me permitir. Se eu não deixar isso fluir. É lógico que muitas coisas vão mudar. Porque Bert Henninger, eu gostava muito dos exemplos curtos e grossos. Eu estava com muita sabedoria, com muitas coisas. Bert Henninger deixou um legado mesmo. E eu, a honra que eu tive de fazer algumas aulas com ele. Um dia ele estava explicando assim para a gente. Todo mundo quer sair por aí dirigindo um carrão. Todo mundo quer. Mas ninguém quer estudar as leis de trânsito. Que dá trabalho, é chato. Aí todo mundo quer se dar super bem no sistema familiar, com os membros da família. Tem se dar super bem na sua vida própria. Mas ninguém quer entender que esse sistema familiar tem lei para serem cumpridas. Como existem leis universais. Lei do equilíbrio, lei da hierarquia, lei do amor, lei da causa e efeito, lei da ressonância, lei do magnetismo, lei do livre, arbítrio. Nós estamos emergidos num monte de lei, lei da gravidade. É tudo, lei de marco. É, são muitas. E nós precisamos estar entregues neste movimento. No movimento assim, eu penso, logo eu realizo. Eu penso, eu materializo. Eu penso, eu manifesto porque eu quero. Então depende de você, mulher. Se você toma a decisão de procurar. Uma outra coisa bonita que o Bert Hellinger fala, né? Eu digo fala porque é atual demais. Não dá nem para falar a palavra, né? Ele diz o seguinte, mulher, se permita, se permita ser um galho novo do teu sistema. Quantos galhos do teu sistema já foram podados? Quantos? Quantos galhos do teu sistema já foram podados? Fique com essa frase. Abraça essa frase. Põe ela ali, ó, dentro mesmo. Do teu ser de mulher. Desperte. Permita você ser esse galho novo. Nascendo numa direção nova. Cheia de permissões. Se os nossos filhos, se hoje a minha filha, eu tenho duas filhas, uma de 26, 27 anos e uma de 13, um período grande entre uma e outra, ok. Mas se hoje uma das minhas filhas chegar para mim e falar assim, mamãe, eu te amo tanto, que eu quero, por amor a você, me conectar com todas as suas dores e repetir a sua história. O que vocês acham que eu vou falar para ela? Não. Eu vou falar de jeito nenhum. De jeito nenhum, por favor, não. Respeite a minha história e siga o seu destino. Vai. Vai para o seu destino. Porque nós queremos os nossos filhos, a nossa nova geração, seguindo livres, leves, felizes, conectados, vivendo, aproveitando este grande presente que é a vida. É isso que nós queremos. Agora, por que nós temos a falta de respeito e a ousadia de querer ficar conectado nas dores dos nossos ancestrais? Claro que é em um nível muito inconsciente. Às vezes, consciente. Mas, na maioria, inconsciente. Então, a constelação ou qualquer outra terapia vai fazer plim, varinha de condão e as estrelinhas caem, está tudo resolvido? Não. Mas vai te abrir essa consciência. Vai dar para você um pulsão, uma oportunidade de você pensar com uma nova direção. De você ter um novo olhar. E, a partir daí, aí sim, a partir daí, aí eu te garanto que você consegue, sim, ser esse galho novo, crescendo, lindo, formoso, numa nova direção. Não sendo mais o galho fodado do teu sistema inteiro. Aí, aí eu garanto que isso funciona. É toda a terapia, toda a técnica que existe, tudo que pode te ajudar, né? Até tratamento, se a gente for falar de tratamento mesmo, para qualquer problema que você tenha ou doença, é uma via de mão dupla. E, assim, a nossa disponibilidade nos abrimos para que as mudanças aconteçam, né? Para que a gente chegue onde a gente precisa, é mais da metade do sucesso do resultado, né? Então, não adianta achar que a constelação vai resolver. É a constelação e a sua disponibilidade de olhar para aquilo também que a constelação está abrindo, né?